Mábelo, chanete! E a minha filha, eu sou de mim, eu sou de mim. E eu... Onde você está? Eu estou com a minha filha, eu estou com a sua filha. Eu estou com a minha filha, eu estou com a minha filha. Força 3 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL